Com a chegada do período chuvoso, todos pensavam que a Lagoa do Portinho iria voltar a ter o seu exuberante espelho d'água. É, mas mesmo com as chuvas diárias que atingem a região norte do Piauí, pouco se viu de diferença na triste aparência da lagoa. Moradores denunciam que as barragens construídas ao longo do rio Marruais, principal abastecedor da lagoa, têm impedido o custo da água. Como podemos observar nessas imagens que mostram um grande volume de água represada. Segundo moradores da região, as barragens foram construídas no ano de 2006. Eles relatam que esta água descia de maneira constante até chegar na Lagoa do Portinho. Quando chega aqui, cai nessas barragens aí, como é que a água pode passar? Para encher o postinho? Não pode, que é duas barragens. Não é só uma barragens, é duas barragens. Tem uma mais em cima e tem outra mais embaixo. É as duas barragens. Essa água que antigamente passava? Passava, essa água aqui era uma beleza. Quando enchia tudo, pelo menos começou ontem, aí era para entrar no rumo do postinho, sabe? Não era para estar mais aqui, poçada aí nesse lugar não. E cadê? Lá na passagem, lá não está passando nada. Morador do povoado Braz, desde que nasceu, seu Francisco nunca tinha visto a atual situação da Lagoa. Passa um pouco em ré, aí fica todo empossado. Aí quando não é no réão, os poços d'água aí é tão fundo, que a gente pode mergulhar dentro que o camarada morre até afogado. É muita água, é água demais. Água presa? Água presa. Inconformados com a situação, estudantes chegaram a realizar uma manifestação visando chamar a atenção das autoridades, mas pouco adiantou. Conhecedor da problemática, o empresário Aloísio Soares relata que as imagens são esclarecedoras e comprovam tudo aquilo que foi denunciado e debatido em encontros e até mesmo em audiência pública realizada na Câmara Municipal de Parnaíba. Olha, conforme falou o morador aqui há mais de 50 anos, ele realmente veio a fazer o que a gente já suspeitava, que a barragem, de uma maneira ou de outra, estão prejudicando. As intervenções feitas ao longo da lagoa estão prejudicando dessa água chegar até o leito da lagoa do Pochim. Qualquer interferência feita na natureza, sem um estudo prévio, sem uma coisa imbalizada e tudinho, vai prejudicar. E aqui está mais do que comprovado. Nós já percorremos esses dias, riachos que ficam a 15 quilômetros daqui, existem bastante água, os riachos adjacentes todos têm bastante água e essa água não chega na lagoa. Ainda segundo os moradores, o inverno de 2009 foi intenso e chegou a romper o nível das barragens. Por isso, a lagoa teria atingido a sua capacidade máxima. Há 30 anos trabalhando no local, Aloysio Soares afirma que irá procurar, juntamente com os demais moradores, o Ministério Público, visando desobstruir as barragens. Vamos entrar, vamos procurar o Ministério Público, vamos botar com força de polícia, sei o que for, mas nós vamos desobstruir, vamos fazer essa água chegar na lagoa. Você acredita que com a destruição dessas barragens, essa água vai chegar na lagoa do Pochim? Acreditamos que sim, porque os proprietários dizem que essas represas, essas barragens que eles fizeram, não prejudicam a lagoa, não prejudicam o custo do rio. E eu pergunto, por que que eles fizeram? Para que que eles fizeram? Só para embelezar, acho que um paredão de cimento, um paredão de concreto ao longo do rio, no meio da natureza, é alguma beleza? Só pode ser, porque será que não prejudica? Para que que ele gastou tanto dinheiro fazendo? Enquanto isso não acontece, as águas do rio vão correndo, como se fossem as lágrimas de Macirajara, indígena da famosa lenda sobre a origem da Lagoa do Portinho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto